A partir de 1º de setembro, 60 médicos brasileiros vão começar a trabalhar em 60 municípios do país pelo programa Mais Médicos. As vagas foram preenchidas na segunda chamada do edital, que selecionou 100% de profissionais brasileiros. Com essas novas equipes, a assistência médica vai chegar a mais de 200 mil pessoas de todas as regiões. Para conferir os municípios selecionados, acesse portalsaude.saude.gov.br. A partir de 1º de setembro, 60 médica vai chegar a mais de 200 mil pessoas de todas as regiões.